Já vi que vocês vão sair daqui tudo louco hoje, viu? E quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder, acho que sei perder Segura, Goiânia, segura! Já não é preciso disfarçar, essas lágrimas estão demais Se é hora de ir, então não dá Se é claro, eu esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr O que importa agora, as palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sombra a seu favor, eu não guardarei a dor Vê, senhor! Acho que sei perder, e não será a primeira vez Hoje é você, amanhã será quem for Serei o meu perdedor, e meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Assim, ó! Como esquecer o beijo que você me deu Eu quero ouvir vocês, vai! Não sei se lembrar, mas esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo, ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Vê, senhor! Como eu quero De novo um beijo, ser muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Vai! Isso aqui é pra grudar na pinga Igual formigão no nó de cana, viu? Vé! O que todos querem é só ser para nós dois Você é o que eu mais quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí porque os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Sei que andam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me vejo em conclusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim, goleiro, vem! O nosso amor Todos querem por um fim Chama! Todos querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor E todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só Eu quero ouvir Goiânia Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Quem gostou faz barulho goiano que eu quero ouvir Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Obrigado.